É mais um ano que se inicia, peço adeus sabedoria Que Deus me guia um caminho melhor, que eu possa dar um conforto pra família Que o meu funk seja seu progresso, quero expandir pra todo esse povo Mas a melhor é ter que vir de nós, não por a culpa no ano que é novo Mais 12 meses pra se acordar, vamos estudar, vamos batalhar Que nada além da chuva, cadê o céu? Mas minha fé eu sei que vem de lá Mais 12 meses pra se acordar, vamos estudar, vamos batalhar Que nada além da chuva, cadê o céu? Mas minha fé eu sei que vem de lá 2020 tá aí, e o teu sonho não vai te esperar Então começa a correr, pra essa porra tu realizar Seja cantar ou jogar, basta tu acreditar Trabalha em duro e se esporte muito, que uma hora eles vão te notar 2020 tá aí, e o teu sonho não vai te esperar Então começa a correr, pra essa porra tu realizar Seja cantar ou jogar, basta tu acreditar Trabalha em duro e se esporte muito, que uma hora eles vão te notar É mais um ano que se inicia, peço adeus sabedoria De Deus me guia um caminho melhor, que eu possa dar um conforto pra família Que o meu funk seja seu progresso, quero expandir pra todo esse povo Mas a melhor é ter que ir de nós, não por a culpa no ano que é novo Mais 12 meses pra se acordar, vamos estudar, vamos batalhar Que nada além da chuva, cadê o céu? Mas minha fé eu sei que vem de lá Mais 12 meses pra se acordar, vamos estudar, vamos batalhar Que nada além da chuva, cadê o céu? Mas minha fé eu sei que vem de lá 2020 tá aí, e o teu sonho não vai te esperar Então começa a correr, pra essa porra tu realizar Seja cantar ou jogar, basta tu acreditar Trabalha em duro e se esporte muito, que uma hora eles vão te notar 2020 tá aí, e o teu sonho não vai te esperar Então começa a correr, pra essa porra tu realizar Seja cantar ou jogar, basta tu acreditar Trabalha em duro e se esporte muito, que uma hora eles vão te notar 2020 tá aí Plane de aladim Plane de aladim Plane de aladim O que é isso?